O Sérgio da Bolognesa de hoje vai homenagear, mais uma vez, tapas e beijos. Só que desta vez o homenageado é o seu xalita. Não limpa a teta. De que é que ele não limpa a teta? Teta, teta, nem restaurante. Nós vamos de quibe de forno. Mas na verdade esse quibe aqui quem me deu a receita foi a mãe da Paula Trabulce, que é uma amiga minha, e que eu aprendi a fazer com a Damiana, que é uma cozinheira que trabalha na casa da Paula há muito tempo. E essa receita que a gente vai fazer aqui começa fazendo o recheio do quibe. Então eu vou refogar a cebola com um pouquinho da carne e a hortelã. Uma boa dose de azeite. Uma cebola assim cortada grosseira, mais graudinha, mas ela vai dourar bastante. E enquanto a cebola doura, eu vou ensinar vocês a fazer o outro pedaço do quibe de forno. Ele fica com três camadas. Duas camadas que vão ser a de baixo e a de cima, que é essa que a gente vai fazer aqui. Que é hortelã, cebola ralada. A gente vai fazer uma pasta de cebola. Vai temperar essa pasta com pimenta síria. Cebola douradinha. Vou colocar essa carne moída do recheio aqui. O corte da carne que a gente usou aqui é o patinho moído. Poderia fazer com filé mignon, poderia fazer com alcatra. Hortelã, então, pra completar o recheio. Vou dar uma temperadinha nele com um pouquinho de sal. E uma pitadinha de pimenta síria também. Não tem quem não goste de comida árabe. Um quibe e um arrozinho com arroz de aletria, ou então com uma saladinha, um tabule. Receição de prato único, que agrada todo mundo. Pronto, deu. Um segredo pra manter a carne bem vermelhinha é colocar gelo, pedras de gelo. E é isso que eu vou fazer aqui nessa mistura da cebola com hortelã e pimenta síria. E agora, pessoal, não vai ter outra escolha a não ser mão na massa. Ó, isso é um trigo já hidratado e que a gente vai misturar aqui nessa mistura. O Bar do Seu Chalita é o ponto de encontro. Na verdade, todos os personagens da série se encontram lá. E sempre acontece alguma briga, alguma discussão. Então, é o boteco do bairro, aonde todo mundo frequenta e todo mundo consome, come no Bar do Seu Chalita. Toda hora que termina o trabalho, vai lá e toma uma cerveja e come um quibe. Esse quibe aqui também a gente poderia moldá-lo e fazer bolinhas e fritá-lo depois. Pode fazer um recheinho também com aquela carninha moída. Vou deixar ele descansando um pouquinho, enquanto eu vou dar uma untada na minha assadeira com azeite pra montar o quibe. Com pincel, é um ótimo utensílio pra usar na cozinha, pra não exagerar na quantidade de azeite aqui no fundo da assadeira. E agora, vamos lá. Espalha o recheio aqui. Como eu amo pimenta síria, vou dar uma caprichada aqui na pimenta síria. Cobrindo agora o nosso quibe de forno. O quibe do Seu Chalita. Seu Chalita é que nem eu, ele fica com raiva quando a pessoa vai no outro restaurante do lado. E agora, vou dar uma talhada aqui, ó. Eu vou marcar o quibe. E agora, forno. Seu Chalita mandou bem, hein, Damiana? Vamos lá ver se tá bom esse quibe de verdade. Irresistível o quibe do Seu Chalita pra vocês não esquecerem da série Tapas e Beijos, que eu sou muito fã. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e contar pra todos os amigos que as nossas receitas aqui são muito boas. Comida de verdade, sem medo de temperar. Receita na descrição do vídeo. Tudo, tudo, tudo lá. Beijo.